Música 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 E ele também Então já vê a televisão Se continuar a gritar desse jeito sabe o que eu te faço O QUÊ? Te agarro pela cabeça assim no pescoço Te dou um golpe assim com toda a minha força e te jojo Não mano eu to assistindo aqui a Sua mãe Música Música Hoje estamos no mapa Mostra Olhem só 3,2,1 e O que dizem? Dizem assim, olá Cásio e palhaço